Você está sintonizado no Agenda Econômica. Hoje nós estamos examinando a economia das telecomunicações no Brasil. Nosso convidado é o doutor Rodrigo Abdala, ele é pesquisador do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Participa do programa o jornalista Davi Emery. Doutor Abdala, vamos examinar um pouco a questão do crescimento nesse setor de telecomunicações. O número de domicílios com acesso à internet no Brasil cresceu 71% de 2005 a 2009, segundo pesquisa do IBGE. Pelos dados, 27,5% dos 58,6 milhões de lares brasileiros possuíam computadores com acesso à internet. Considerando-se a média de 3,3 moradores por domicílio, em que teríamos, em potencial, 53,3 milhões de pessoas com acesso à internet pela rede web. Qual é o comentário que nós podemos fazer em relação a isso? Bom, apesar da evolução, esse é um número ainda muito aquém do que seria o desejável. O desejável é a gente chegar em torno de 90% dos domicílios que a gente já consegue ver em algumas economias mais desenvolvidas. De qualquer forma, quando a gente pensa somente no acesso domiciliar, que é a banda larga fixa, esse número pode estar um pouco inferior ao real, porque desde 2009, muitas pessoas agora passam a ter acesso à internet por meio do celular, por meio da telefonia móvel. Portanto, essas pessoas podem estar utilizando também a internet em casa por meio do telefone celular, o que não tinha sido captado ainda por essa pesquisa. Agora, como é que o senhor comenta esse dilema? Porque nós temos hoje no Brasil um número enorme de domicílios sem tratamento de água, sem saneamento básico, sem uma série de elementos indispensáveis também. E aí, paralelo a isso, corre o crescimento da oferta de banda larga e de internet. Toda essa infraestrutura é necessária para a população. tem diversos efeitos positivos, seja na saúde, no emprego, na renda, mas a internet é uma dos que tem um dos maiores efeitos positivos na renda. Então, o fato da pessoa ter acesso à internet permite a ela ter novas possibilidades de emprego, de renda e de geração de negócios, o que permite que ela também aumente a sua classe social, a senda na sua classe social. Então, é bastante importante. Diversos estudos do Banco Mundial apontam nessa direção, em que, vamos dizer, o crescimento da densidade de banda larga, da penetração de banda larga, leva a um aumento de renda que leva também à melhoria de diversos outros indicadores sociais. A gente poderia dizer o seguinte, o mundo, o desenvolvimento do mundo, muitas vezes, ele se dá de forma cruel, com saltos inexplicáveis. É possível a gente imaginar o seguinte, assim como não tem esgoto, não tem uma sede de infraestruturas básicas, mas tem até televisão lá. É provável o Brasil chegar a uma situação que toda casa tenha acesso à internet e não tenha, por exemplo, rede de esgoto ou água, ainda que a água esteja bem disseminada, mas a rede de esgoto, por exemplo? Ou seja, a rede de esgoto vai continuar sendo um investimento retardatário em frente a essas novas, essas inovações tecnológicas? Eu acredito que é um cenário bastante provável, principalmente pelo fato de que o investimento em saneamento é basicamente um investimento 100% público. Não existe empresa privada investindo em saneamento. Enquanto que nas telecomunicações existe um retorno ao investimento das empresas privadas, então, ao trazer esse capital privado, esse capital estrangeiro para investir no setor, então, isso acelera o desenvolvimento, isso leva a infraestrutura a mais lares, a mais domicílios. Então, é provável, é bastante provável, sim, que haja no futuro, vamos dizer, mais domicílios com acesso à internet do que com saneamento básico. Apesar do crescimento da internet, em muitas regiões do Brasil a penetração ainda é muito baixa. E uma explicação para isso, pelo menos uma, é que o preço muito elevado é que segura baixa densidade. Um estudo da União Internacional de Telecomunicações mostra que o preço relativo do serviço no Brasil é o mais alto entre os 20 maiores mercados. Em nome da livre, ampla e justa concorrência definida pela Lei Geral de Telecomunicações, Existem poucos mecanismos para regular a oferta de serviço, seja em termos de preço, seja em termos de qualidade. Uma Telebrás fortalecida e ativa não seria o caminho para reverter essa situação? A Telebrás, sim, é um dos mecanismos, mas para que ela pudesse ter efetividade em todos os 5.565 municípios brasileiros, o caminho é muito longo, os investimentos seriam muito elevados e o tempo também seria, talvez, demasiado. Então, a Telebrás tem, sim, um papel, mas é também necessário utilizar os mecanismos regulatórios e eficientes da agência do setor, da agência da Anatel, para que esses objetivos sejam alcançados com maior celeridade. A redução de preços pode ser alcançada por mais competição no setor, ela pode também ser alcançada melhorando as condições de compartilhamento de infraestrutura, trazendo mais empresas para operar nesse mercado. Então, existe um leque, um portfólio de opções que devem ser utilizadas para alcançar esse objetivo. Em relação ao barateamento, as possibilidades tecnológicas, não sei se a gente vai falar besteira aqui, mas você teria alternativa do satélite, você teria alternativa do cabeamento, da fibra ótica, e se fala muito também na transmissão de sinal de comunicação por meio de rede elétrica, que, de alguma forma, acessa os 5.000 e todos os municípios brasileiros. Há essa possibilidade real de sinal de internet por rede elétrica ou isso é uma conjectura meio mística e mítica? Não, essa é uma tecnologia que está em desenvolvimento, mas é uma tecnologia que ainda não alcançou um grau de maturidade para ser colocada em nível comercial. É provável até que com o desenvolvimento da internet agora, oferecendo vídeos e oferecendo conexões de muito mais alta velocidade, essa tecnologia, quando chegar ao mercado, ela já chega defasada. Então, ela não é uma tecnologia muito promissora, porque ela permite velocidades na faixa de 2 megabits por segundo, quando, por exemplo, a presidenta Dilma está exigindo velocidades acima de 5. Minimo de 5. Exatamente. Então, é provável que quando essa tecnologia chegue no mercado, ela já esteja defasada do que a demanda, efetivamente, espera em termos de velocidade. Agora, as fibras óticas e o satélite são ótimas alternativas para alcançar esse objetivo, tanto em termos de qualidade, quanto em termos de cobertura e redução de preço. Doutor Abdala, em razão das tarifas elevadas, descumprimento de métodos, isso combinado, isso fez com que essas empresas de telefonia, de telecomunicações, sejam as que mais oferem lucros hoje no Brasil, uma das que mais oferem lucros no Brasil. No entanto, o Ministério das Comunicações está propondo isenção do PIS, COFINS, é a famosa desoneração que há no setor automotivo. Será que se justifica para esse setor, mesmo em obras civis envolvidas? Bom, de fato, o setor tem mostrado lucros bastante elevados. As empresas que operam no Brasil e no exterior, normalmente as suas subsidiárias, filiais brasileiras, têm enviado remessas de lucros constantemente às suas matrizes no exterior, têm financiado as operações de suas matrizes no exterior, e isso se refere a diversas, quase todas as empresas estrangeiras sediadas no Brasil têm esse comportamento. A desoneração, ela tem que ser tratada de uma forma bastante cuidadosa, porque a desoneração, ela de fato, ela tem, ela deve ser direcionada a locais com carência de infraestrutura. Então, é necessário investir em locais como o Nordeste, a região Norte, em que a infraestrutura é insuficiente. E, para isso, os mecanismos de desoneração fiscal, eles podem ser efetivos nesse sentido. E o custo das operadoras, ultimamente, principalmente onde a infraestrutura, ela não é suficiente, o custo de obra civil, ele é efetivamente muito elevado. Lançar uma fibra ótica no sertão nordestino, efetivamente é muito caro. Lançar fibra ótica na floresta amazônica, efetivamente é muito caro também. Então, essa desoneração, ela tem que ser, ela ajuda justamente a suprir essa carência de infraestrutura. Mas ela tem que ser direcionada somente aos locais onde tem carência de infraestrutura. Não adianta dar desoneração fiscal para passar fibra ótica no Rio de Janeiro, para passar fibra ótica em São Paulo. Efetivamente, esse tipo de desoneração acaba sendo um uso ineficiente dos recursos públicos, porque nessas áreas a competição, ela já supre a quantidade de fibras óticas necessárias para atendimento ao serviço, à população. Então, é necessário direcionar melhor essa desoneração fiscal. Uma questão um pouco tangente, o pai de família que está nos assistindo, um jovem que está lá terminando o segundo grau, tal, que vou fazer, que tipo de vestibular vou fazer medicina, vou fazer engenharia, vou fazer jornalismo. Então, o que o senhor falaria para esse pai de família ou para esse jovem que está nos assistindo em termos de mercado de trabalho? É um mercado promissor? Vale a pena, por exemplo, uma família falar, meu filho, vá fazer engenharia nessa área ou qualquer outro curso nessa área. Como que é o mercado de trabalho atual nessa área e qual é a perspectiva de futuro em relação aos jovens brasileiros que estão se preparando aí para pegar as redes da nação? Bom, o mercado tem dado sinais, vamos dizer, um pouco incoerentes entre si. Por um lado, o mercado tem preferido a contratação de pessoas jovens e com ensino superior. Então, tem demandado, o crescimento da mão de obra tem sido muito com base nesses critérios. Então, os jovens têm bastante possibilidade de entrar nesse mercado de trabalho. O mercado de trabalho também efetivamente tem crescido. Houve um crescimento nos últimos 10 anos da faixa de 50% em número de vagas no setor. Mas, por outro lado, os salários reais médios têm decrescido. Então, não tem sido mais tão atrativo para aquele profissional se manter nesse setor. Então, é um setor que ele tem, vem demandando cada vez mais mão de obra mais jovem e mais qualificada, mas, por outro lado, está pagando, vamos dizer, salários cada vez menores. Então, é um pouco incerto ainda como é que o mercado vai tratar esses novos profissionais. Doutor Abdala, segundo estudos especializados, a cada 18 meses o Brasil consome novos 20 milhões de telefones celulares. Mas nenhum deles é projetado no Brasil ou tem o seu software de produção própria na nossa indústria nacional. Como é que o senhor comenta essa dependência tecnológica? Essa é uma dependência tecnológica que acontece, vamos dizer, para todo o setor de tecnologia da informação. Então, isso acontece para computadores, notebooks, tablets, celulares, smartphones. Então, isso é um fenômeno mais ou menos que está integrado e que o nome desse fenômeno foi dado de convergência. Então, como todos esses equipamentos acabam tendo funções de conectividade, funções de comunicação, funções de acesso à internet. Então, dominar a tecnologia de um deles significa dominar a tecnologia de todo esse conjunto de equipamentos. O Brasil tem tentado superar essa dependência tecnológica por meio de diversas políticas, desde a lei de informática, a primeira, de 1984, depois a segunda, em 1991, com a abertura do mercado, mas esses mecanismos ainda têm sido pouco eficientes para alcançar esse objetivo. Os recursos públicos têm sido investidos, mas é necessário direcionar melhor esses recursos, que são bilhões e bilhões de reais que estão sendo investidos todos os anos nesses setores, mas os resultados ainda têm ficado abaixo do esperado. Com a aprovação da nova lei da TV Paga, da TV Paga, não estamos falando aí da TV Aberta, houve abertura de 100% para o capital estrangeiro, antes restrita a 49%. Com isso, as grandes transnacionais de telefonia poderão atuar no mercado brasileiro, concorrendo com empresas nacionais de muito menor porte e faturamento. Nós estamos falando de grandes empresas internacionais. A mudança não favorecerá uma maior concentração e desnacionalização desse setor audiovisual, apesar das tímidas cotas para a produção nacional? Efetivamente, as empresas de distribuição de menor porte, a tendência delas é serem consolidadas por empresas maiores ou acabar desaparecendo por meio da concorrência. Consolidadas, você fala engolidas. Engolidas, compradas, engolidas. Concentração vai se impor. Com certeza, espera-se um aumento da concentração no setor de distribuição, porque esse setor depende de economias de escala, economias de escopo, e essas pequenas empresas de distribuição não têm nenhuma das duas. Ela não consegue oferecer uma grande oferta de serviços e ela também não tem aquele poder de negociação na hora de barganhar com grandes estúdios o conteúdo de filmes, sejam filmes nacionais, sejam filmes estrangeiros, ela não tem esse poder de negociação. Então, espera-se efetivamente uma concentração nesse setor. A lei procurou, não na distribuição, mas sim dar uma ênfase na produção, que efetivamente também precisa de ter um apoio público para aumentar a diversidade de conteúdos culturais e de entretenimento no país, mas que, vamos dizer, esse setor nunca se desenvolveu porque a distribuição sempre foi muito fechada. Então, por um lado, a distribuição pode sofrer, mas a abertura com novas empresas chegando, novos competidores entrando no país, pode talvez melhorar um pouco as condições dos produtores para alcançar o seu público por meio de novos canais de distribuição. Mas será que não ameaça a produção nacional? Porque se aumenta a concentração e a desnacionalização e essas grandes empresas, o que elas mais têm é produção. Como é que a produção local, mesmo com essas cotas que são tímidas, pelo menos agora são tímidas, como é que elas poderiam se impor diante de uma competição tão desigual? A possibilidade de uma produção nacional chegar no consumidor seria por meios alternativos, vamos dizer, por meio da própria internet, canais de distribuição como provedores que possam oferecer esses conteúdos para uma população mais ampla. Ou seja, o fato de desintermediar a produção da distribuição pode propiciar que esses produtores consigam, de fato, chegar aos seus consumidores finais. Enquanto havendo, vamos dizer, um intermediário mais poderoso, mais forte no mercado, isso daí não era possível. Então, a internet pode ajudar a distribuição desses conteúdos para a população de uma forma mais direta. Baseando-se nessa nova lei, o George Soros, mega investidor, como é chamado, ele já está atuando com uma empresa de TV paga no interior de São Paulo. Ele tenderá a aproveitar a produção internacional, não a produção nacional, não seria assim? Mas, vamos dizer, no interior de São Paulo também o consumidor vai exigir algum conteúdo local. Ele não vai simplesmente absorver todo o conteúdo estrangeiro. Então, na medida em que o consumidor também exerça o seu papel de buscar aquele conteúdo local, então haverá espaço para que esses produtores possam entrar na grade, seja de grandes empresas, como a do George Soros ou de outras multinacionais. Nesse cenário das telecomunicações, internet e tal, estamos falando de empresas nacionais e estamos falando de empresas internacionais, produtos culturais nacionais, produtos culturais enlatados, como se diz. Como está esse balanço nacional, empresa multinacional, nessa área de comunicação? A situação das empresas brasileiras é boa, é precária, tende a crescer? Como o senhor avalia isso? Elas tendem a crescer na medida em que o fomento por meio de recursos públicos tende a aumentar. A lei também prevê um aporte novos de recursos que antes eram destinados ao FISTEL, que era o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações. Um terço desses recursos agora vai ser direcionado ao Fundo de Cultura, ao FUNCINE, ao Fundo de Apoio Audiovisual. Então, novos produtores vão poder ser apoiados por meio desses recursos públicos e com base nisso haverá provavelmente um crescimento. E no conjunto das telecomunicações, das grandes empresas, como está a situação das empresas brasileiras? As empresas brasileiras têm ficado com a participação bastante menor do que as das empresas internacionais. No serviço de telecomunicações, a gente tem uma grande empresa nacional que tem uma participação por volta de 25%, então 75% do mercado é controlado por empresas estrangeiras, 25% por uma empresa nacional. Na produção, na produção de conteúdos audiovisuais, a produção brasileira é praticamente insignificante em relação à produção mundial. Então, aqui entra muito mais conteúdos e produtos estrangeiros do que é efetivamente produzido aqui no Brasil. Então, na distribuição de serviços, na infraestrutura de telecomunicações, ainda existe uma participação nacional. Na produção, essa situação é muito pior. Muito bem. Chegamos aqui ao final desse Agenda Econômica, examinou aqui a economia das telecomunicações. Caso você tenha dicas, sugestões ou críticas ao nosso trabalho, por que não? Olha aí na tela uma forma de mandar para nós a sua visão, a sua mensagem. Queria agradecer muito aqui a presença, a participação do Dr. Rodrigo Abdala, pesquisador do IPEA. Muito obrigado, Dr. Rodrigo. Estaremos sempre acompanhando de portas abertas aqui ao senhor. Eu que agradeço novamente, foi uma grande oportunidade poder explicar todos esses conceitos aqui nessa entrevista bastante longa, mas acredito que foi proveitosa. Quero agradecer também a participação do meu colega jornalista Davi Emerick. A vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado e até o próximo Agenda Econômica. Tchau.